Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade é assumir as consequências e a vida que está levando. Autoresponsabilidade é não querer mudar o outro e focar no que você tem controle. Autoresponsabilidade é querer parar de culpar o mundo pela vida que você está vivendo. Autoresponsabilidade é você assumir as rédeas da sua vida de uma vez por todas. Ser o capitão do seu destino, da sua alma de uma vez por todas. Autoresponsabilidade é bater no peito e falar assim, eu vou resolver porque eu me enfiei nisso de alguma forma, consciente ou inconsciente. E quando você para de culpar e de terceirizar, isso naturalmente vai fazer a pessoa falar assim, caraca, pode até estar com problema, mas o cara mata no peito, a mulher, olha, autoresponsabilidade. Ter compaixão mútua. O que significa isso, Luciano? Significa que quando você passou pela gestão das emoções, desenvolveu o amor próprio, sabe a sua identidade, sabe para onde você está indo, as suas metas e os seus sonhos, sabe das suas próprias responsabilidades, você para de pegar o que não é seu. E mais do que isso, você passa a ter uma compaixão e entender e respeitar que todos nós somos viciados emocionalmente. Todos nós vivemos nossos vícios. Todos nós temos vícios e vivemos 90% do tempo nossos vícios emocionais. A questão é, eu entendendo isso, eu mudo a percepção. E ao invés de pegar para mim o que é problema dele, eu deixo com ele ou com ela o que é dela e eu vou seguir e vou começar a evoluir a minha vida. As pessoas que estão se irritando, que estão se detonando por causa da outra pessoa, elas descem de nível. A outra pessoa sobe de nível e você desce de nível. Por quê? Porque ela ganhou, galera. Vou dar um exemplo para vocês aqui, clássico. Todo mundo vai se identificar aqui, eu tenho certeza. Vamos voltar um pouco no tempo? Vamos voltar um pouco no tempo? Como que você consegue fazer as pessoas quererem estar com você lá na nossa infância? Como que a gente fazia para as crianças quererem estar com a gente e parar de me provocar? Como que a gente faz? Travou aqui no Instagram, pessoal? No YouTube está tudo bem aí, pessoal? O pessoal lá do Insta está falando que travou. Aqui no YouTube está bom? Sim ou não? Travou e voltou? Voltou. Tudo certo aqui no YouTube. Então, vamos nessa. Voltou lá também. Então, pessoal, vamos voltar lá para a nossa infância? Porque, veja só, os comportamentos naturais, se você observar muitas vezes a nossa infância, você vai perceber que não é muito diferente. Então, veja, como é que a gente conseguiria lá atrás, na nossa infância, estar perto? Crianças quererem estar mais perto e, principalmente, as crianças pararem de ser maldosas, né? Pararem de querer atormentar. É quando você não se irrita com a provocação e ainda leva aquilo no bom humor. E leva no bom humor. Então, veja só. Lembre-se. Por que que um apelido pega lá na nossa infância ou na nossa adolescência? Por que que o apelido pega? Principalmente. Porque a outra pessoa se irrita. A hora que eu sou o provocador, a hora que eu sou a pessoa que está ali e eu boto pressão na outra, falo alguma coisa, tiro um sarro, e essa pessoa aqui fica nervosa, quanto mais nervosa ela fica, mais o apelido gruda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas qual que é o problema? O que eu quero dizer é isso. Que a pessoa que humilha, a pessoa que provoca, a pessoa que irrita, quando ela consegue esse resultado, ela sobe no jogo e você vai ficar embaixo dela. Você perde posição. Tudo bem, pessoal? Então, é a mesma coisa. Quando você tem compaixão mútua, que é um ponto que eu coloquei para vocês aqui, você entende que a outra pessoa é viciada. Se essa pessoa também é viciada, ela tem um vício de inferiorizar, de atacar, de te irritar, de um monte de coisa. E aí, quando você tem todos os outros pontos já desenvolvidos e você não entra nesse jogo, o que acontece? Ele desce no jogo e você cresce no jogo. Ah, eu odeio esses joguinhos. Não estou falando de joguinhos, estou falando da vida. E é a hora que você muda, porque a pessoa perde a linha, ela perde o controle sobre você e isso desestabiliza. E mostra o quê? Autoconfiança. Isso é uma característica admirável. Uma habilidade. Que é a habilidade do perdão. Então, escreve aí. Outra característica magnética. A habilidade do perdão. E é o perdão nas três instâncias que a gente fala. O perdão de desculpar, o perdão da tolerância e o perdão da libertação, que é aquela mais difícil quando tem uma traição, seja de sociedade, seja de marido, quando uma pessoa te machuca e não tem intenção de te pedir perdão, acha que não fez nada de errado, que abusa emocionalmente, fisicamente de você. Esse perdão da libertação é o mais desafiador. Mas lembre-se que eu sempre falo pra vocês. Por que que se perdoa? Não se perdoa porque se é bonzinho. Se perdoa porque se é inteligente. Porque se não, é como a pessoa estivesse morando dentro de você e nem pagando aluguel pra estar dentro de você. Paga. Tá consumindo uma energia, controla você geograficamente, emocionalmente, outros relacionamentos. Por quê? Só de pensar nessa pessoa e... Ele te controla emocionalmente. Ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ela não sabe nem que você existe, se bobear. Naquele momento que você tá passando raiva. Mas ela controla você. Só que quando você tem essa habilidade, o que que acontece? Galera, une os pontos, vai juntando o conteúdo que eu tô passando hoje pra vocês aqui, que vale ouro. quando você desenvolve a habilidade do perdão, você passa a ter maior gestão das emoções. Por quê? Porque você não se aflinge, você não muda a sua estrutura emocional, como a raiva, a mágoa e o rancor, que vai te colocar em vitimização. Ok? Vai te colocar em vitimização. Então você passa a ser uma pessoa mais admirável, muito mais magnética, muito mais leve.